Música Nós estamos propondo uma reciclagem de entulho, basicamente. De que maneira? Eu pego o entulho que está em caçamba na cidade toda, em todo lugar você vai ver caçamba, vou tirar o que não é... que não presta, vou britar e bitolar, vou fazer brita e areia, para a construção civil. Música E o investimento necessário para fazer esse projeto se tornar viável? Cada planta, essa é uma planta que pode ser replicada, em São Paulo, cada, na conta nossa, são 5, 7 plantas desse trabalho, essa planta é algo em torno de 700 mil reais, sendo 400 de investimento, 300 de capital de rio. Música Espero que outros investidores, que outras pessoas façam isso, venham buscar projetos, principalmente projetos sustentáveis. Só o espaço, se não me engano, que outras pessoas provavelmente vão dar, vão falar no nosso nome, a mídia já é uma coisa importante. Valeu! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti